Que Deus! Ah! Que Deus! Que Deus! Nossa! Está tudo na piscina! Nossa! As cadeiras estão dentro da piscina! Não! Não abre a janela, não! Gente, eu estava gravando um vídeo de Roblox com a Sofia! Oi, gente. E simplesmente começou o non-break. Sabe aquele negócio pra não desligar o computador? Começou a pitar igual um doido e a porta começou a bater. A gente ficou morrendo de medo. E aí, quando meu pai tentou... E a gente trancou a porta porque a gente estava com medo. A gente achou que era o quê? Aí a gente abriu a porta, gente. Meu pai estava lá falando que está entrando água em casa. E que está chovendo hoje. Olha. Ó, voltamos no mesmo lugar. Ainda bem que tinha checkpoint. Vamos continuar. Ai, vai. Tá escutando isso? Sofia, eu tô ficando com medo. Tô achando que... Ó. Olha que isso. Trancar a porta. Eu tô com medo. Vai lá, por favor. Não, a gente vai duas juntas. Tô passando furacão. Gente, que estranho. A gente não tá grudada, a gente tem que ir as duas juntas. Ai, eu tô com medo, Sofia. Sério? Sério, pera. Sério, quer que ser? Sério, a gente. Nossa, gente, a câmera tá presa. Meu Deus, a gente tá presa, gente. A gente tá presa. A gente tá presa. Espera aí. Não, você é doida. Escuta, vem aqui, vem aqui. Escuta aqui. Para, você vai me assustar, Lu. Gente, será que tá chovendo? E tá, tipo, tendo... Ai, eu tô com medo, Paulo. É sério, Sofia, eu vou... Ah, não, tranca a porta. Gente, ficou até tudo branco. Ai, Sofia. Vem, vem, vem. Corre. Meu Deus. Nossa. Isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Isso aqui atrás? Não, calma. Gente, olha isso aqui. Vou virar a câmera pra vocês verem. Olha isso, gente. Tá de noite. Aí, do nada, dá um clarão, que são os raios. Tá? As cadeiras todas aqui de fora. Caiu tudo dentro da piscina, gente. Caiu tudo dentro da piscina. As cadeiras. As árvores estão todas balançando. Aí, olha isso aqui, gente. O elevador daqui de casa tá com problema. Tá pitando horrores como um doido aqui. Acabou a energia. Tá tudo escuro. Aí, não vou pra lá sozinha, não. Porque eu tô com medo. O elevador tá parado, aberto, gente. Mentira? É. Meu Deus. Vai lá, viu? Gente, tá parecendo filme de terror. Tá parecendo real filme de terror. Ai, eu tô... Gente, eu tô com medo. Olha só. A Sofia deixou a câmera aqui. A Sofia deixou a câmera. São tantas coisas. Gente, olha isso aqui, ó. Dois celulares, a câmera, o meu celular. Mãe, tá ficando. Olha isso aqui. Mãe, ali também vai entrar água. Vai, a cozinha, elas vão deixar a casa. Olha isso. E no seu quarto, a porta entrava, batia a porta. Olha isso. Nós estávamos aqui gravando. Olha, gente. Só as coisas que estavam ligadas nesse aparelho, que é o que não cai a energia, que continuaram ligadas. Tipo assim. Aqui, olha só. A internet caiu, ó. É, gente. Conexão de internet caiu. Gente, foi assim, tão do nada, tão do nada, que eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Pelo amor de Deus. E não dá nem pra gente ligar no jornal, pra ver se alguém tá falando disso, porque não tem nem internet, nem TV, nem nada. Olha isso aqui. Gente, meu pai abriu a porta, que doido. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Olha lá, caiu a árvore lá. Gente, caiu a árvore. Cadê? Eu não tô conseguindo enxergar. Caiu a árvore. Gente, mas eu não tô conseguindo focar, gente. Meu Deus do céu. Tu, às vezes aparece melhor. Não tá aparecendo nada. Olha isso aqui, tá dando um monte de... Meu Deus, tá chovendo em mim, gente. Tá chovendo em mim. E o nosso carro tá na rua, menino. Olha lá a árvore lá. Não dá, né, pra ver. Nossa, deu pra ver quando clareou. Cura. Tá, olha, olha esse céu. Olha o tanto de trovão. Meu Deus. É, exatamente. Mais um pouquinho caía em cima do carro, gente. Gente, olha só. Olha aqui. Olha isso. Nossa, o tanto de folha aqui no chão. Ainda bem que o nosso coqueiro daqui não caiu, gente. Né? Orlando tá longe, mas tá perto. Sabe? Tá longe, mas tá perto. Então, acho que pode até... Assim, eu sei que esse último fracas passou, tava muito grande. Foi o maior nos últimos 100 anos. O maior de tamanho mesmo. Então, sei lá. Vai que foi alguma coisa assim, gente. Pode ser algo parecido, mas... Mas, gente, isso aqui tá uma loucura. E eu fiquei pensando aqui agora, né, gente. Se for realmente algum reflexo, alguma coisa do furacão, Eu acho difícil, mas se for alguma coisa... E tá estranho assim pra gente, já tá super forte. Imagina pra quem tava lá no furacão mesmo, gente. Meu Deus do céu. Que loucura. Vamos lá no meu quarto, Sofia, pra gente ver? Vamos. Ai, meu Deus. Minha janela tava aberta. Corre! Nossa! Molhou tudo! A roupa da Sofia tava na janela? Minha cama é... Minha cama é... Pera, meu Deus do céu. O que que tava lá na janela? A minha mala. Nossa! A gente tá ligando no quarto da Lu, gente. A minha mala tava lá perto da janela. E parece que a janela tava aberta. Meu Deus, vamos ver. Não. Molhou? Não, não molhou. Não molhou? Não. Ai, ufa. Mas... Nossa, Lu, tava aberto mesmo. Olha isso aqui, gente. É uma coisa assim, né? Sofia, tá uma loucura. Muito, não tá? Eu vou... Gente... Tadinha. Eu vou mandar mensagem pra... Pro residente que mora aqui no mesmo condomínio e pra Duda, que mora perto, pra ver se, tipo, se... Na casa deles tá igual. Se na casa deles tá assim também. Deve tá, né? Porque eles moram muito perto pra não tá assim. Nossa, gente. Gente, aqui a janela tava aberta na hora que começou a chuva. E como a chuva é de vento, ficou tudo alagado. Olha a nossa geladeira. Não sei se dá pra ver. Isso aqui é tudo água de chuva, gente, que pegou na geladeira. E agora estamos sem energia elétrica. Não sabemos se foi... Meu Deus. Não sabemos se caiu algum raio próximo e transformador. Foi o vento que derrubou alguma coisa. Ou o vento que derrubou algum fio, né? Mas tá todo mundo sem energia, ó, gente. Olha pras casas. Agora já deu uma... Deu uma diminuída? É assustador, né? Nossa. Eu tô tentando ligar pro meu pai pra gente poder ver se existe alguma coisa do tipo disso, de ter, tipo, um reflexo do furacão. Eu tô sem internet. Não vai ter como ligar. Que burra! Dá zero pra... Você não tem 4G? Sem serviço. Pai, você sabe se existe algum tipo de reflexo do furacão, tipo, que vem pro Brasil? Nossa. Se existe o quê? Algum reflexo do furacão. Tipo assim, alguma aba do furacão pode estar passando pelo Brasil? Será? Alguma coisa do tipo? Porque tá chovendo. Não, mas é sério. Tá chovendo surreal. Eles nunca viram isso antes aqui. Não. Você acha que não? Não. Mas então tá bom, pai. Beijo. Obrigada. Uma tempestade. Gente, é óbvio que a gente não vai perder a oportunidade de dar um sustinho nelas, né? Já que estamos sem energia, a gente tem que dar alguma coisa pra fazer. Quase morri. Não, eu não posso. Que me invasão. Gente, eu quase fiz de minha casa. Tô com susto. Troladas com sucesso. Gente, tá sem energia. Não tem muita coisa pra fazer. Então é legal, né? Tolar os outros. Ah, o Rezende também tá vendo. Ele tá me mandando vídeo. Vamos ver. Nossa, mas não tem internet pra carregar, gente. Você Lorda tá com bateria? Tá. Ainda bem que o meu tava carregando. O meu tá com 20%. Pra quem você tá ligando? Pro Rezende. Ah, pra ele te proteger? É. Oi, amor. Oi, amor. Acho que... A internet tá muito ruim. A gente tá sem sinal total. Tá horrível. Oi. Oi, amor. Você tá onde? Oi, amor. Você tá onde? A Lu. Nossa, meu quarto também. Nossa, ela lavou o quarto. Nossa, ela lavou o quarto. Essa foi a melhor coberta. Eu também. Ela assim... Nossa, meu quarto alagou. Milly, você tá com medo. Calma, bebê. Eu também calma, bebê. Gente, eu já vou pôr um chinelo. Porque você sabe que o chinelo, ele isola o raio, né? Se eu ficar descalço, eu vou tomar um choque. Eu vou pôr um meio de borracha pra isolar bem o raio. O meio de borracha. Não, eu vou pôr um de pelo. Se eu botar um de pelo, será que isola também? Eu acho que a gente pode gravar, continuar esse vídeo. Passamos a noite sem energia. É, porque eu acho que pode ser que aconteça isso mesmo. Mas, gente, vocês não podem ficar acordados. Amanhã é um dia especial. Gente, eu falei pra Sofia que eu estou morrendo de sono. Já pensou que você não volta, Luz? Como vocês vão tomar banho pra ir pro evento? Meu Deus! Eu vou toda pedida essa faquita. A gente vai ter que tentar ver se é algum banheiro com chuveiro lá no evento. Lá no evento, gente. Não existe a ideia de um dia lá, né, Luz? Nossa, e eu vou estar toda maquiada. Gente, onde você vai lavar o rosto? Com água fria. Deixa a Sofia. Acho que eu já vou botar uma calça aqui se a gente precisar sair pra algum lugar, né? Então eu já vou lá fazer o mesmo, porque ela tá de vestido longo. Imagina eu sair nessa chuva. Não dá pra correr. E de chinelo. E eu tô de short e chinelo também. Eu já vou pôr um tênis, uma calça, legging. Porque a calça legging é a melhor se eu precisar fazer assim, ó, gente. Se eu precisar sair correndo assim, ó. Calça legging é a melhor. Nossa, essa câmera já tá até meio suja. Gente, eu tô com medo. Real, olha. Nossa, gente, tá uma loucura isso aqui. Ó, não dá pra ver nada. Olha. Nossa, loucura. Gente, meu quarto está uma bagunça, mas não tem problema. Por quê? Eu vou colocar uma calça agora. Uma calça e uma blusa que... É isso, né? Você precisa sair correndo. Tá. E a gente vivendo só de lanterna. Só de lanterna. A gente vivendo de lan... Não. E o legal é que eu não estou ligando a lanterna. Eu só ligo a lanterna... Nossa, eu acho que tá com zoom. Ah, não. Eu só ligo a lanterna quando eu vou gravar. Porque daí vocês conseguem me ver e me acompanhar, entendeu? Gente, tá uma loucura os raios ali fora. Ah, sem dê vela. Sem dê vela. Você tem vela? Tenho. Tá. Gente, eu não é pra falar nada não, mas eu vou ter que falar, vou expor as duas, tá? Elas estão aqui passando perfume, porque elas estão com medo de ficar sem banho. Não, não é medo de ficar sem banho. É medo de ter que sair correndo de casa pra ajudar alguém pra fazer alguma coisa. Porque aí, se a gente tiver que sair correndo, pelo menos a gente sai correndo cheirosa. Exatamente. Não sai correndo fedida. Mas eu acabei de pensar uma coisa. Tão fedidinha. Se a gente sair correndo na chuva, a chuva vai tirar o nosso perfume e não vai derrubar nada. Mas sai de dentro da gente. O tempo que a gente vai estar esperando a chuva escorrer, já entrou o perfume no nosso sangue, já tá correndo pelas nossas veias e a gente já tá cheirosa. Coideira. E eu vou falar uma coisa lá nos Estados Unidos, gente, que é onde eu moro, pra quem não sabe. Mesmo quando tem um furacão que teve esses dias, não cai energia normalmente. Às vezes, quando cai, eles avisam que vai cair. Porque a gente já tem tudo carregadinho, tudo bonitinho. Assim, do nada, caiu. E o celular da Sofia, coitada, tem bateria. Gente, e a Duda? Eu acho que ela tava no shopping. Com namorado! Com namorado! Com namorado! Enquanto eu tô com frio, liga o ar. Vou ligar o ar, só não tem energia. Gente, eu acho que tem alguém me deixando muitos recados na minha caixa postal. Oi. Gente, o que não ter internet nem luz faz com a vida das pessoas? Olha como meu pai tá deitado, olhando pro nada. Assim, o Zé é regalado. Sobe, Mili, sobe. Não tem internet, gente. Não tem internet, não tem TV, não tem nada. Não tem 2G, 3G, 4G, 5G. E tem alguém me mandando um monte de voicemail. E eu queria saber o que é isso, gente. Nenhum G. Nenhum G, nenhum Wi-Fi, nem nada. Só temos nós e algumas velas. Nada. Eu achei que você tinha derrubado a vela e a cara tá ficando foda. Que pena que eu não consegui mostrar a reação deles, gente. Porque eu não coloquei flash. O que fazer quando você não tem luz? Comer! Quer comer, papi? Vem cá! Ele tá deixando o Instagram. Qualquer que eu tinha no Instagram. Voltou a sua internet? Ele tá olhando os postos antigos. Antigos. O que já tava... Gente, olha só. Eles acenderam umas velinhas. Tá indo aqui de fora. Aqui, olha. Colocamos esses negocinhos porque molhou. O que que é esse, Lu? Deixa eu ver. Bolanchinha. Nossa. E aí a gente pensou em ir tomar banho lá na minha casa de gravação. Só que aí eu não consigo mandar mensagem pra minha amiga que mora lá. Pra saber se tem luz. Pra saber se não tem luz. Tá difícil, gente. Gente, juro. Vocês estão escutando esse barulho? É o gerador do vizinho. E aqui, olha. Olha essa árvore que caiu no meio da rua. Gente, simplesmente a árvore quebrou e caiu no meio da rua. Ainda tá chovendo, mas tá chovendo bem menos. E o nosso carro tava aqui. E a árvore caiu aqui. Então, tipo assim, gente. Foi muito pouco pra árvore não cair em cima do nosso carro. Acho que meu pai ia ter um ataque se caísse em cima. Juro, gente. E olha isso aqui. Não tem os postes da rua. Não tão funcionando, claro, né? Porque tá tudo sem energia. E olha isso. Todas as outras casas tá tudo apagado. Só a casa do vizinho que tem gerador, né? De resto, tudo apagado. Todo mundo sem internet. Eu não consigo... Gente, e aí uma coisa louca. As mensagens da Sofia chegam pra ela, mas ela não consegue mandar. E as mensagens do Rezende, ele consegue mandar pra Sofia. Então, tipo, lá na parte da casa dele tem internet. Aqui na parte da nossa casa, tá sem internet. E as da Duda... A Duda não conseguimos ligar pra ela. Não conseguimos mandar mensagem pra ela. Nenhuma mensagem chega pra ela. Ela não manda nada. A gente tá preocupado já. E olha ali a árvore. E minha mãe acho que vai dar um rolezinho de carro. Vai dar um rolezinho de carro? Vem lá perto da casa do Rezende. Eu vou com ela também. Gente, caiu uma árvore em cima do carro aqui do lado. E... Nossa, e era grande, tipo, o tronco da árvore. E quebrou, tipo, no meio. E quebrou em cima do carro. Todas as casas apagadas do condomínio. E assim, gente, a gente tá chegando aqui perto da casa do Rezende pra ver se funciona a internet aqui. Porque na casa... Ah, ele tava mandando mensagem, gente. Ele tava conseguindo ligar, né, também. Então, então, vamos ver, gente. Isso aqui tá funcionando. Ali tem gerador, ó. Tá chegando o Snapchat pra mim. Eu acho que não tem. O gerador não tem como... Voltou energia. Voltou energia. Ai, tá chegando mensagem pra mim, gente. Voltou. É, será que é aqui? Eu acho que é aqui, hein. Nossa, a casa do Rezende tá funcionando a internet. A gente acabou de voltar aqui pra casa. E a luz voltou. Ainda bem. E aí, a minha mãe foi lá processar o vídeo, mandar lá pra Sofia. Que a gente tava gravando. Meu Deus. Olha lá, gente. A gata se olhando no espelho. Mas, sério, gente. Uma loucura. Foi muito do nada. Eu quero muito as imagens da câmera que a gente tava gravando lá o vídeo pra mostrar pra vocês. Porque a gente tava gravando. E aí, do nada, começou a bater a porta. A gente não entendeu nada que tava acontecendo. Deixa eu já apagar essa vela aqui. Que as velas tão acesas ainda. Gente, simplesmente tem formigas invadindo a minha casa. Gente, e não é pouco, tá? Grande. Nossa, um formigão. Eu acho que elas tão fugindo também da... Do molhado. Tá de fome. Nossa, cara. É que não... A gente tá subindo até na parede, ali do lado, ó. Gente, olha isso aqui. Gente, hoje é o dia seguinte. A tempestade que teve aqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês no claro como que tá essa árvore, olha. A sujeira nas ruas. Lá também, gente, ó. Outra árvore caída. Aquela caída em cima do carro. Gente, aqui temos outra árvore caída, ó. Que dó. E grande, hein? Gente, tem um carro ali embaixo. A gente só espera que as pessoas estejam bem, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.